Olá, esse é o Minuto Energia da Evolução e eu, Daniel Adjuto, converso mais uma vez com o Roberto Ardengue, que é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Ardengue, a gente está falando aqui sobre o papel do setor de petróleo e gás na transição energética. Qual a vantagem do Brasil em relação a outros países? Nossa vantagem é enorme, né? Nós somos uma verdadeira potência energética no mundo, não só nos combustíveis e nas fontes tradicionais, mas também nas fontes descarbonizadas e sustentáveis. Transição energética justa, o que ela quer dizer? É você poder oferecer às sociedades menos favorecidas uma energia que ela seja sustentável, mas que ela seja também disponível e barata. Obrigado, Ardengue, por explicar pra gente a importância e a relevância do setor de óleo e gás na evolução energética do Brasil. Afinal, na hora de evoluir, não pode faltar energia. Abertura